Seja um ouvinte repórter da Rádio Estúdio. Envie o que está acontecendo em Veranópolis e região. E interaja com nossa programação através de nosso WhatsApp. Cinquenta e quatro três quatro quatro um quarenta e sete trinta e três. WhatsApp Estúdio. Cinquenta e quatro três quatro quatro quarenta e sete trinta e três. Na Estúdio oitenta e sete. O debate esportivo mais louco do rádio. Estúdio Esporte. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E... Tava louco, né? Tava um pouco alucinado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fábio Amadeu Amadeu O preto que vai ser apresentado Daqui a pouquinho E eu não sei porque Não foi escalado na segunda-feira Eu tava voltando de Minas, né? Fui pro Mineirão Sim, sim, verdade Voltando de ônibus De linha Inclusive com Eventos beneficentes Pela região, né? Sim, pela região Conseguiu fazer tudo No fim de semana É, fiz tudo É, o meu destaque Na verdade ia ser esse O evento que acabou rolando Em Nova Prata Evento beneficente Agorizado o Inter Junto com a família Rodrigues Lá em Nova Prata Acabou organizando No bairro São João Bosco Era um evento mais pra criançada, né? Tinha doação de roupa Tinha comida de graça Um torneiozinho de futebol Com medalha, troféu e tudo mais Ganhou a tua também, ou não? É, o melhor árbitro, né? O melhor árbitro FIFA Na região 54 Fala o mal do Nato Tudo bem Eu fui eleito Não, mas é bacana, né, cara? Essas ações sociais aí Tu vê a alegria No rosto do pessoal aí É bacana fazer parte disso aí tudo É verdade A parceria então foi Tinha cruzada da Popular Em Nova Prata Vera também A família Rodrigues Lá em Nova Prata Acho que quem joga futsal De vez em quando ele conhece Que eles tem até um time, né? E a... Como é que é o nome da associação? Da ABEN Também que é a entidade lá do bairro Que faz esse negócio mais de caridade e tal Se juntaram e acabaram fazendo esse evento Quem é que foi aqui de Vera, meu caro Badalotti? Você e quem estava? Ah, tinha o Bezão, tava lá, né? Outro... Segundo árbitro, né? O Bezão tá bravo até agora Tá indignado Só dois, só dois árbitros E teve um cara lá que eu esqueci o nome Que é o Vitinho Sim, o melhor E o melhor foi você O Vitinho, sim Óbvio, né? Sim, lógico, né? Isso aí é que eu tenho um professor Basta experiência, né? Um professor, né, cara, aqui na frente Sim, sim Sabe que... E bom Sabe que eu aprendi bem Podia não falar ao vivo isso aí, né? Podia terminar o programa Falar só pros outros demais Só... Não, mas vamos falar as verdades também Ao vivo é importante Ah, inclusive veio um pessoal de Bento Tu tá ganhando pra vir no programa, né? Sim Só tu que ganha, então Sim, só eu É que eu tô devendo pra ele, na verdade Eu quero ver esse nome, não Me dá um desconto Ah, inclusive veio um pessoal de Bento também Veio de micro-ônibus E veio uns 10, 11 de Porto Alegre Muito bacana, então Não, bem legal Foi de manhã A partir das 9, 9 e meia Nós estávamos lá Ficamos até as 7, 7 e pouco Até... Ficamos perdendo um pouco no início do jogo do Inter aí Mas foi por uma boa causa Primeira... Primeiro evento Primeira edição foi, sim É, primeira edição Legal, então, meu caro Badalote Quem sabe não rola uma por aqui também, né? Próxima vez Seria interessante, muito bem Tem uns cobre cabelo gratuito lá, Nato Talvez na próxima não aparece Vamos ver, vamos ver, cara De repente, amanhã, se tiver, né? Um evento, né? Ou quinta-feira, tamo aí, né? Badalote Fechando também o nosso super apoio aqui Da Lojas Quero Quero É mega caminhões de prêmios Quero Quero É a promoção que renova a sua casa A cada 300 reais em compras Você ganha o número da sorte No cartão Quero Quero tem sorte em dobro É toda a linha de televisores em 10x sem acréscimo Tem Smart TV Samsung 4K E aí em 10x Sem juros Vem pra Quero Quero Marechal Deodoro da Fonseca 353 do Centro E as Lojas Quero 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 fazer parte da sua vida É tudo pra gente Muito bem, vamos apresentar ele então, né, cara? Saudar o nosso parceiro Que tá nos dando a honra, né, Chimento? Olha só que maravilha de estar presente aqui conosco, né, cara? Grande pessoa essa camarada Preto Conte Muito boa noite Seja bem-vindo aí ao nosso... Ao nosso programa Primeira... Primeira vez Estúdio Esportes, né, Preto? Estúdio Esportes, sim Boa noite Nato, boa noite a bancada E um boa noite especial ao povo de Fagundes Varela E principalmente meus guris, né? Eu digo meus guris e meus atletas Vamos pensar que já tem, né? Família, filhos, muitos e tal, né? Uns onze, doze filhos, né? Tem que explicar direita, né? Tem que explicar Mais ainda? É 25 Começou cedo então, né? É, cedinho O Preto que tá conosco aqui Até porque ele é o técnico, né? Da equipe do Botafogo Sub-17, né? Que tá disputando aí o Estadual Juvenil E inclusive tem... Tem estraviado esportivo Tem transmissão, né? Tem cobertura da Estúdio Com a Estúdio TV aí no próximo... Na próxima sexta-feira, né? Seria no último sábado? Mas devido às condições climáticas E tudo mais, né? E gramado lá do estádio Alcide Santa Rosa em Garibaldi Tivemos aí a partida transferida, né? PRS... Santos, é isso Preto? Me corrija se eu estiver errado É PRS em parceria com o Santos É, PRS Futebol Clube, né? O S seria de Santos, no caso, né? O PR... Lembras a... É PRS de Garibaldi Em parceria com o Santos, né? O clube de Garibaldi Em parceria com o Santos Então o PRS Futebol Clube Recebendo agora o Botafogo Na próxima sexta-feira Quatro e meia da tarde a partida, né? Ocorreria aí na manhã Onze horas da manhã do último sabadão Mas foi transferido Então a gente vai seguir a parceria E estaremos presente, né? Nato Sangale aqui na narração Terá Tiaguinho, Perninha Moraes, né? Lá no Gramado fazendo as reportagens Quem sabe Tita Sangale também dá o ar da graça, né? O jogo é de tarde e tal, né? Então tu sabe, né? Depois daquele soninho, né? Do meio-dia, se acordar a tempo da viagem Vai também o Tita junto, né? Que é perigoso Até Badalotti vai fazer os comentários, inclusive, né? Eu vou, eu vou Se não der pra trás da quinta Eu vou 100%, né? Tá certo, tá certo De Badalotti nos comentários E logicamente o nosso diretor e o cara da técnica Que comanda toda essa bagunça aí Que faz aí a parafernália funcionar, vamos dizer assim, né? Que é o nosso diretor aí, o Didio Estaremos lá em Garibaldi Então no estádio Alcide Santa Rosa O Preto vai falar um pouquinho aí do Botafogo Falar um pouquinho da competição Até porque é a segunda fase Será a quarta rodada da segunda fase Botafogo que já passou uma eliminatória E busca vaga agora na terceira fase A terceira fase é eliminatória já pra adiantar Porque eu tava olhando no site da federação Como não tem ainda nessa terceira fase Sequer tem chaveamento ou tudo mais, né? Teria que olhar o regulamento Mas enfim, não olhar o regulamento Já tô te pedindo agora Terceira fase é mata Já é mata ou não? Terceira fase já é mata, mata É jogo de ida e volta Jogo de ida e volta Melhor campanha leva sempre o segundo jogo pra casa Terceira fase que estarão quantas equipes, Preto? Oito equipes Oito equipes, quartas e final Então a terceira fase é quartas e final Tá certo, maravilha Quarta de final, semifinal e final Tá certo, vamos falar Mas regionalizaram o campeonato? É estadual Não, não, não A primeira fase sim Mas eu vi que vocês jogaram com clubes aqui da região, né? A primeira fase sim Agora a partir da segunda fase Não, já foi por classificação E agora também na terceira Daí os melhores primeiros Pegam os outros segundo e terceiro Os classificados dos outros chaves Vamos falar um pouquinho da primeira fase aí, Preto Pra gente abrir o programa aqui Depois a gente fala também um pouquinho do Pagranal Inclusive com você também palpitando E a nossa tônica aqui no nosso programa, né? E com certeza tu também entra na jogada aí Porque você sabe muito de bola Já diria Chimento Fábio Amadeu Chimento Dallagnol Tá certo? O Botafogo que classificou em segundo No seu grupo, né? O grupo B Na fase classificatória O Internacional de Santa Maria É isso, né? O Internacional de Santa Maria Foi o primeiro colocado O Botafogo ficou com a segunda vaga Nós tivemos também Encantado E Safurfa Encantado, logicamente Encantado O Safurfa De Maral De Maral Essa é a equipe de Maral então Isso E o Elite Clube Desportivo Seria da onde? Santo Ângelo Aí ficou fora a equipe de Santo Ângelo, né? Classificou 4 na primeira fase O Botafogo com uma campanha De 8 jogos 4 vitórias Fez 14 pontos 4 vitórias 2 empates E 2 derrotas Nos conta um pouquinho aí Dessa primeira fase Desses 8 jogos aí Faz um rescaldo aí Preto, faz favor Pra gente ter um pouquinho Mais informações Da campanha do Botafogo Que com certeza Uma campanha bastante considerável 4 vitórias 2 empates 2 derrotas 14 pontos Ficando aí apenas atrás Do Inter de Santa Maria O Inter de Santa Maria Já acrescentando Pra te poder Falar um pouquinho mais em cima Terminou invicto A primeira fase Ganhou as duas Por 1x0 Foi do Botafogo 1x0 As únicas derrotas Foram para o Inter E na segunda fase A única derrota Também para o PRS Que a gente vai ter o jogo Do retorno agora E de 11 jogos Foram 3 derrotas Só do Botafogo 2x1 o jogo Em Fagundes Varela Contra o Inter 2x1 em Fagundes E 1x0 em Santa Maria Essa equipe do Internacional Que fez 20 pontos Terminou invicto Ela é tão superior assim Porque os scores Eles foram scores mínimos Contra o Botafogo Na verdade Na verdade não Nato Em Fagundes Varela A gente saiu ganhando Entregamos 2 gols Eles viraram nos acréscimos Do segundo tempo E em Santa Maria Também um jogo Bem disputado Bem parelho Inclusive Todos os times da Chaves São todos parelhos Do campeonato todo Você vê Não tem quase nenhuma goleada A equipe Um pouquinho Inferior A equipe Do Elite De Santo Anjo Mas assim Não tomou Aquela goleada Era tudo time mais ou menos Parelho E em Santa Maria A gente sofreu A expulsão De um atleta nosso No segundo tempo A gente se defendeu E tomou o gol Praticamente nos acréscimos Também Então são todos jogos Parelhos Não tem um time superior Não tem um time superior Mútuo Assim disparado Acima da média Acima da média Hoje estamos com a terceira melhor Campanha do campeonato Terceira melhor Olha só que maravilha Lembrando que é o estadual juvenil B Temos aí o estadual juvenil Não é juvenil A Não tem essa denominação de A Mas ele seria esse estadual juvenil Quem joga E o porquê que o Botafogo Joga no estadual juvenil B Só pra nível de nosso conhecimento Para quem não disputa A primeira, segunda e terceira divisão Do Quem não tem equipe profissional No caso digamos assim Jogando as séries Ah tá certo Inclusive Entre Santa Maria Não sei porque tá na B Pois é Eu ia até dizer né Eu até tava olhando as outras chaves Aqui agora Pra ver se também não tinha Algum caso parecido A intenção da gente Era disputar direto o A Porque O nível também não muda Muita coisa do A pro B Claro que é um pouquinho É superior né Com as equipes tradicionais A gente ano passado Começou o nosso Eu não sou luxemburgo Mas é tipo Uma questão de um projeto Uma organização de um clube E a gente começou Com o Sub-17 O ano passado A gente jogou com Caxias Juventude Esportivo Lajadense Tudo clube que tá disputando A série A E a gente foi pra semifinal Perdemos na prorrogação Do Juventude No Juventude em casa A gente ganhou A gente acabou perdendo lá Mas na prorrogação né Então O nível praticamente é o mesmo Certo E jogando em alto nível Com os garotos aqui Só da região Formando um bom trabalho Não tem o que dar errado né O Inter de Santa Maria Disputa divisão de acesso Segundona Certo E eu tava olhando aqui As outras chaves Também tem o São Gabriel Que eu acho que tava jogando Tava jogando na terceira Ou na divisão de acesso Também Divisão de acesso também A segunda Ou tá na terceira A segunda É denominado Segundona Mas seria a terceira divisão E a divisão de acesso O São Gabriel O São Gabriel tava na divisão de acesso Ele tinha a divisão de acesso Sim, sim Perfeito Boa lembrança Divisão de acesso E segundona É Que seria a terceira Segundona Segundona É a terceira Eu acho que o Elite Também joga Elite também Elite Santo Anjo Seria a terceira Seria a terceira Seria a terceira Terceira divisão Jogaria a segunda Tá certo Tá certo Agora nesta fase Passamos aí a fase A fase classificatória A primeira Com essa campanha Boa campanha Da equipe do Botafogo Duas derrotas Onde vendeu caro Para o Inter de Santa Maria Onde você já explicou E nós temos agora Nesta segunda fase Nós já vamos para a quarta rodada E as primeiras três partidas Vamos fazer o rescaldo aqui Das rodadas do Botafogo Venceu o Uruguaiana É lá em Uruguaiana É isso? 1x0 Foram até Uruguaiana Uruguaiana Longe É eu imagino O campo muito ruim Não já merece campeão O campo do Uruguaiana É sem condições Até o final de semana A equipe do Safurfa Foi jogar lá Com molhado Me mandaram as fotos Não tem condições Não sei como é que a federação Aprova um campo desse Para jogar Eu até ia perguntar isso depois Mas já que ele acabou Falando agora Porque a gente sabe Que o campo do Botafogo É bom Estádio guarda Carli Pelo menos sempre foi bom O gramado bom E eu até ia perguntar para ele Como é que estão os campos Fazendo Todos os jogos Porque eu sei que o Guarani Também nunca foi muito bom Então imagino que com a chuva Outro dia fizeram bem Cancelar E tu diz que o Uruguaiana Também é ruim Faz um rescaldo Para nós Como é que está o presente Vargas na Santa Maria Segue precário As condições A última vez que eu estive lá A própria direção Estava reclamando Do Inter Santa Maria Estava ruim o campo Mas também não é desculpa Para os dois times Mas a própria direção Estava reclamando Porque eles alugam Para jogar rugby E daí Imagina o quanto eles Cavocam aquela grama Claro que isso também Não é desculpa De dizer Derota, vitória Isso que é aquilo O estádio Renato Beber Em Maral Do Safurfa Como é que está? É bom Fica abaixo do Mar de Carlos Nível de parâmetro Encantado Encantado A gente jogou lá Estava molhado Mas assim Dá para encarar Mas que nem o do Uruguaiana É o piorzinho É o pior Tinha pedra no campo O gramado Devia ter 10% O resto era terra Mas não era uma terra Solta Era uma terra dura Parece um piso É bem complicado Bastante dificuldade Ainda conseguimos um bom resultado Lá uma vitória Que nos deu uma força Para voltar na viagem Porque foram 12 horas de viagem Mas a gente Graças a Deus Tem esse apoio Do poder público E do empresário da cidade A gente foi um dia antes A gente ficou em um hotel A gente fez uma logística toda Na verdade A gente sempre trabalha Com uma logística profissional A gente trabalha com Mesmo sendo sub-17 Regime profissional A gente trabalha com seriedade Com pessoas competentes Aí junto Eu tenho um auxiliar Que é o Cantarelli Que sempre viveu futebol Um cara fantástico Fenomenal Assim que dá uns trabalhos Super importantes E tá dando resultado E os guris gostam Porque é de alto nível Até porque a garotada É juvenil É sub-17 Mas a partir do próximo ano Já passa pra categoria júnior Ou seja Já tem jogadores Que estavam com nós No ano passado Empregados em outros clubes Tipo Nós temos um Marlon Que é de São Domingos Que tá no PRS Que vai disputar O estadual sub-19 Certo Mas segura pra gente falar Dos teus atletas E também De quem tá dando esse suporte Pra vocês Preto Só vamos em parte Com os jogos antes Pra gente fazer esse rescaldo E pra entender um pouquinho O campeonato O estadual juvenil B Tu falou então Da vitória lá em Uruguaiana Contra o Uruguaiana 1x0 O gol saiu no início No final Na metade do segundo tempo Um jogo bem disputado Jogo parelho O nosso goleiro fez umas Duas ou três defesas Muito importantes É que na verdade Praticamente o sai do jogo Era só Balão Bumba Bumba E se defende Bola na área E vão embora Não tinha condições Sério mesmo Eu nunca tinha participado Num jogo de futebol Tão difícil assim É Uruguaiana não tem tradição Em ter futebol mesmo Só em futebol É Joga a série prata Não Bronze Só em futebol Eles jogaram em Maral Tomaram 4x1 E em casa Ganharam No final de semana Ganharam de 1x0 Do Maral É pra te ver a diferença Se não tiver falando Nenhuma besteira A cara subiu ano passado Tô jogando na ouro Esse ano Uruguaianense Se eu não tô enganado Se tá na série ouro Esse ano Subiu ano passado Se eu não tô falando Nenhuma besteira Pra gente lá O hotel Churrascaria Ela foi um guri Que tá aqui da região E tá jogando lá Tá na ouro então Subiu ano passado Subiu ano passado Então venceu depois O Safurfa De Maral 2x1 no Mar de Card Venceu na verdade Foram 3 confrontos E 3 vitórias Sobre o Zigue 1 de Maral Certo? Sim Foram 3 vitórias Mas tudo jogos difíceis Que nem eu falei Freguesia Tudo jogo disputado Não vou falar freguesia Porque Cara É tudo jogo disputado Quem acompanhou os jogos A gente jogou duas vezes em casa O jogo mais fácil Não foi teoricamente fácil Mas o placar Foi mais elástico Que foi em Maral Na primeira fase Foi 4x1 Mas não condizam Que foi o jogo E em casa A gente ganhou dois jogos De 2x1 Nos acréscimos Praticamente Então São partidas bem Interessantes Todos os jogos São disputados Foram duas vitórias De 2x1 em casa 2x1 em casa As duas vitórias Saímos perdendo as duas Saímos perdendo as duas Olha ali Bacana o poder de reação Então da equipe Do Botafogo E tivemos aí na última rodada Essa derrota Então né Para o adversário Da próxima sexta O PRS Gol que saiu no finalzinho 1x0 Foi isso? No final Para ti ver Como é que está bem Disputado esse campeonato Isso que O jogo De lá e cá Cai lá É tudo É tudo que me aparelho Não tem desvantagem Para ninguém Pode ser que a gente vá lá Sexta-feira em Garibaldi Pode ser que a gente vença Tomara que a gente vença Mas se vier o outro resultado Também não é anormal Mas a gente sempre vai lá Para conquistar a vitória Olha como é Vem um encontro Que o Preto está falando Porque olhando aí Agora a chave de 4 Chave de 4 Está no grupo F Denominado aí A equipe do Botafogo O PRS lidera com 7 pontos Mas olha só Ele venceu na primeira rodada Ele venceu o Safur Vemaral por 1x0 também Conseguiu as duas vitórias Então por 1x0 E ele empatou em casa Com a equipe do Uruguaiana Por 1x1 Olha como vem Contra o nível De equilíbrio Que o Preto está falando Desde a fase classificatória Deixa eu pegar aqui Como é que ficou o PRS Na fase classificatória Na primeira fase Ele ficou em primeiro Ficou em primeiro Do seu grupo Grupo C Para ti ter uma ideia Estância velha Está noz e quinze Acho que a chave Não sei qual é A chave Se é C ou D Não sei A primeira colocação Deve ter 5 pontos Foram 2 empates De 2 equipes 3 chaves Não tem irmãos Na primeira Eu tenho 3 3 chaves A, B e C Apenas Na segunda fase Agora na segunda fase Certo Foram 4 empates 2 derrotas O PRS Clasificou em primeiro A sua chave 2 derrotas Na primeira fase Uma campanha Bastante parecida Inclusive com a do Botafogo Mas em outro grupo E nós temos agora Temos agora 5 pontos As primeiras duas equipes Do grupo D Da segunda fase O Estância Velha Que inclusive enfrentou O PRS Na fase classificatória A associação Rosário de Esportes Ambos estão com 5 Assim como o 15 de novembro Também está com 5 pontos E o Encantado Então teve esse jogo de hoje 1x1 Jogo que aconteceu Na tarde 15 de novembro Encantado 1x1 Jogo em Campo Bom Mais um empate Eu estava falando Do equilíbrio Então hoje mais um empate E hoje Hoje não Tivemos no fim de semana O confronto da tua chave Já que não aconteceu A rodada ali Em Garibaldi Mas lá em Uruguaiana Uruguaiana venceu Safurfa por 1x0 Venceu a equipe De Maral por 1x0 Uruguaiana Chegou aos 4 pontos Então essas duas equipes Já tem aí 4 jogos O PRS lidera com 7 E o Botafogo É vice com 6 Os dois Complementam Então a quarta rodada Na próxima sexta-feira Pra ti ver a classificação Uma vitória Preto olha Passa a ser extremamente fundamental Porque encaminha a classificação Uma vitória Já com certeza Já encaminha a classificação Essa parte de hoje É a que classifica Os dois melhores E dois melhores terceiros Então praticamente Encaminha a classificação Num terceiro da nossa chave Com nove pontos Com certeza Reitero o que tu falou Nas quartas e final Como é que é os confrontos O chaveamento O primeiro pega O primeiro geral Das três chaves Pega o O oitavo O melhor terceiro O primeiro pega o oitavo Classificação geral Da segunda fase Ou seja É importante agora Também fazer Uma boa colocação Seria importante Por isso o jogo Olha de sexta-feira Possa ser extremamente fundamental Com certeza Agora cada jogo É uma decisão E são dois jogos Nas quartas Nas quartas Até a final É todos os jogos Todos os jogos Mata-mata E a melhor campanha E a melhor campanha Sempre leva o segundo Junto Pra casa Mas isso também Não tá querendo Dizer nada Porque que nem eu tava falando O equilíbrio Da competição Isso não interfere No resultado Já traçou Já traçou a estratégia Tá traçado Ou vai trabalhar Com a gurizada Amanhã No treinamento Que tu tens Pra poder Fazer a tua estratégia Pra sexta-feira Tu já tem em mente Como é que vai Neutralizar Essa equipe do PRS Porque o estádio Alcide Santa Rosa Apesar de Hoje A tarde O sol Ter dado o ar da graça E também os próximos dias Terem de sol Choveu muito E a gente sabe Que as condições Não à toa Foi cancelado Mas o gramado Do estádio Alcide Santa Rosa Nunca foi Um primórdio De gramado Sempre teve um pouco Capenga O gramado Com certeza A gente sempre trabalha Jogo a jogo Então a gente está Com duas baixas No time Com três amarelos Mas já tem reposição A gente sempre procura Estudar o outro time Claro que se a gente Conhecer Eu particularmente Fui assistir o jogo De Uruguaiana E PRS Não tinha visto ainda O PRS jogar E praticamente Anulamos a equipe Deles aqui E agora lá Não sei Agora vamos Estudar uma outra forma Uma outra maneira Mas praticamente A maneira que o time Joga é sempre a mesma Tá certo Preto Fala um pouquinho Da tua garotada Então cara Conta pra nós Eu ia fazer uma pergunta Antes Não deve Eu também tenho questões Eu também tenho questões Então comande Comande Não precisa Tá bom então Tchau Eu queria saber Do Preto Como é que vocês fazem Na semana Quantos encontros São o treinamento Como é que vocês fazem Se tem os dias certos De treinamento Ou se depende De como é que está Marcado os jogos Isso é um problema Que a gente vem encontrando Desde o início O ano passado Foi até um pouquinho Melhor que esse ano Mas a gente encontra Dificuldade Por causa que Essa idade É a transição Entre estudar Trabalhar E resolver a vida E muitos Daí Já pra gente Não abandonar Que a gente Além de Formar Tentar formar Cidadão Atleta De alto nível A gente forma Cidadão Pessoas Então a gente Tá com dificuldade De treinamento A gente treina Uma vez por semana Quando que dá Quando não chove Quando que dá Pra vir todo mundo Porque se é pra fazer Um treino com Cinco ou seis pessoas Também não vai resolver Que a parte Qualidade Eu te garanto Que o meu time Tem muita qualidade Não é por nada Que a gente Tá com uma campanha Espetacular É porque Não foram escolhidos Por ser filho desse Ou parente daquele Só vem porque Tem qualidade A gente passa Por uma avaliação Todos que estão ali Foram avaliados Só os do município Que não Mas a gente Tá fazendo trabalho Especialmente Pros guri do município Que é pra eles Adquirir experiência Pra Futuramente Quem sabe Apareça algum guri Que jogou no Botafogo Ou que vá Pra algum outro Grande clube Era justamente Nesse encontro Que o Débio perguntou Preto Porque assim Eu já participei De campeonatos Juvenis Aqui na cidade Participei mesmo Eu ia confirmar Jogava o guri Quando eu tinha Os joelhos bons Era fodido E Eu sei Cara No profissional Tem dificuldade Imagina a gurizada Qual é Os maiores desafios Que vocês tem Nas categorias de base Eu sei que Fagundes É uma cidade Super bem organizada E apoia o esporte Mas qual é Tipo as maiores dificuldades Que tu tem Nas escolinhas Ou Enfim O que que tu espera Nos próximos passos Do futebol juvenil Enfim Mirim pra mirim Desde a gurizada Lá em Fagundes Cara A gente trabalha Só com o Sub-17 Eu e a nossa comissão Mas além do Sub-17 Tem um projeto Que é chamado Tem o nome hoje Projeto Superação Em Fagundes Varela Que trabalha com Crianças carentes E com a prática esportiva Eu acho que A melhor forma É trabalhar Desde a formação Desde criança Vindo Trabalhando com as crianças Com Juntamente com os pais Agora estão com Um projetinho diferente Bem organizado Pessoas competentes À frente Não que anos passados Também não tivesse Mas a gente procura Sempre Estar acompanhando Vindo de baixo Vindo Trazendo Aí Ano passado Tinha os guris Que nem participavam Esse ano já participam E vão subindo E eles estão vendo Que Estão Tendo respaldo Que estão aparecendo Estão disputando E isso aí Eles vão se dedicar Ainda mais Porque um dia Eles também vão chegar lá Eu também comecei Comecei em 94 Jogar no Botafogo O que eu aprendi hoje No futebol Foi graças ao Botafogo Aos treinadores Que na época Hoje o falecido Era Oscar Hito Depois veio o Buião Isso aí o cara Nunca vai esquecer na vida É um aprendizado Que o cara leva Pro resto da vida O que o cara aprende Com pessoas que vêm de fora Ali Caras que Tipo eu vou citar hoje Nomes aí Gui Cunha Que é o filho do Evandro Aqui de Veranópolis Estava no Criciúma Aí tem Tem um goleiro lá De Bento Estava no Juventude O Tonho de De Paraí Também estava no Juventude Eles vão passar Adquirir Os guris Vão aprender com esses caras Que já viveram dentro De um clube profissional É o Tainan De Bento Às vezes tem uma Menésia O Tainan Um baita um goleiro Esse goleiro Vocês vão ouvir falar Eu não quero puxar saco De nenhum guri Se eu deixar de falar De algum guri Hoje Nós temos o Matheus Hoje de Fagundes Também Que é um baita Um zagueiro Vocês vão ouvir falar Também desse guri Eu ia chegar É a revelação Ele tem 15 anos Está jogando no Sub-17 Titular Eu ia te questionar Justamente isso O trabalho Tu também jogou de nós O trabalho Futeção Futeção Eu ia te questionar Justamente essa Questão Dos jogadores Tu falou Que alguns jogadores Já vêm se destacando Pelo trabalho Que está sendo feito E bons trabalhos Por sinal Não tem algum jogador Alguns jogadores Que foram até já Procurados Sondados Por outras equipes Para fazerem testes Ou até mesmo Fazer parte Do Sub-18 Dezessete Destas equipes Já Já vários Até a gente está sendo monitorado Pelo Juventude Pelo trabalho Que a gente Apresentou no passado Eles sofreram muito Com a gente no ano passado Juventude Caxias Esportivo Hoje a gente tem um jogador No Esportivo Que está com nós no ano passado Está disputando a Série A Tem um jogador No Lajadense Tem esse Malon Que está no Santos Vai disputar a Copinha Sub-19 E jogadores somente Aqui da nossa região Ou algum jogador Que vem de uma outra região Aqui Da nossa região Que faz parte Eu digo a região nossa Que a gente abrange É Bento Hoje estamos com Garibaldi Barbosa Paraí Nova Prata E Veranópolis E temos o Richard Também está no Criciúma É tudo guri Que estão aparecendo E estão indo Estamos sendo monitorados Inclusive o Inter de Santa Maria Quer fazer uma parceria Para o ano que vem Desfrutar o Sub-18 Sub-19 Eles têm alojamento Eles querem indicação Eles já conhecem Os guris nossos A gente jogou duas vezes Com eles Ou seja O trabalho Pelo que tu Vem falando Vem dando bons frutos Então Justamente por isso Por essas propostas De parcerias Graças a Deus Sim A gente tem bastante Caminhos abertos Hoje com a tecnologia A mídia E mais os clubes Que também Que são organizados E o Botafogo É organizado É um clube Que tem bastante tradição Ano que vem Vai completar 70 anos De fundação Já jogou Simbólico Já jogou É conhecido De todo o estado E se não no Brasil Tá certo O Preto O ano passado O Sub-17 Também o Botafogo Jogou Jogou o Sub-17 Mas o Cerano Que é uma competição Que é organizada Pela Liga Caxiência Ah não Pela Federação Gaúcha Pela Federação Gaúcha Quanto tempo o Botafogo Não disputava A categoria de base Independente A base Eu acho que faz tempo Faz um tempinho Eu fico campeão Do interior Em 2000 Início dos anos 2000 2004 Não, não Foi 2004 Agora me escapou Escapuliu a data Mas Inclusive fui campeão Teve uma foto Mandei pros guris Disseram Fazem parte do Botafogo Porque fica guardado lá E quando Ficar mais velhinho Que nem eu tô ficando também Que quase tô abandonando E vai ter a foto lá Com o troféu guardado O cara não esquece isso Sem dúvida Inclusive o primeiro título Que eu ganhei em 94 Tem minha medalha ainda guardada Do Botafogo Com certeza Não, com certeza Isso é motivação Pra gurisar Com toda a certeza Tem que mostrar mesmo O Preto Logicamente que a gente sabe A tua identificação Com a cidade de Fagundes Com o Botafogo em cima Mas conta um pouquinho Já que o Botafogo Voltou e sendo em 2018 A disputar uma competição Nível estadual Pela Federação Gaúcha Estadual Juvenil B Como é que foi, cara? Essa parceria de ti Do Cantarelli Pra comandar essa gurizada Buscar os próprios atletas Da onde veio o convite Quem é que tá dando Esse suporte pra vocês Eu acho que também é interessante Pra gente ter Esse conhecimento do Botafogo Sem dúvida nenhuma A gente foi convidado Pelo ex-presidente Do Botafogo Que sempre É o Henrique Nonnemac Fui convidado por ele Pelo Weiner Pra gente fazer esse Trabalhinho com os menores Na verdade Era só pra fazer Um início Mas eu sei que ele tem Um sonho até De disputar uma terceira divisão Quem sabe E se eu conseguir Dar essa alegria pra ele Eu vou estar ali junto Trabalhando com ele Claro que Se gostar de nós Mas eu sei que ele Tá acompanhando a gente Ele tá monitorando Tá sempre incentivando E foram eles que ajudaram A nós a montar Essa equipe Muito bem Muito bem Maravilha Tu queres aproveitar Já que nós estamos Tratando de Botafogo Num todo aqui do estadual E tudo Tu quer aproveitar Pra daqui a pouco Fazer aquela lembrança Pra quem tá dando suporte Pra vocês Enfim Fica à vontade Pra te agradecer Um pessoal aí Preto Com certeza A gente gostaria Que tivesse muito mais Mas a gente não Não pode também Expandir muito Porque hoje em dia Tem bastante crise E a gente Claro Trabalha Dentro do possível Dando as melhores condições Pros atletos Que a gente Tenta sempre dar O melhor suporte E com o apoio Dessas pessoas Não tem como dar errado E Fagundes Varela Gosta de futebol Gosta de todos os esportes E principalmente O Botafogo Botafogo hoje representa A cidade A cidade de Fagundes Varela Tá certo Maravilha Maravilha Preto Olha só Deixa eu mandar um abraço Pra galera Porque tem uma turma aí Curtindo aí a nossa transmissão Eles Edinar Aluz Tá dizendo Chimento Nem tem mais joelho Com essa idade aí É verdade É verdade Cátia Bacégio Também tá curtindo A nossa transmissão Grande e super Na escuta Galão Manda um abraço aí Para o Preto Todos do programa Parabéns aí pela audiência Valeu meu querido Sub No momento eu acho Que o vídeo agora caiu Devido aí A quantidade de galera Que tá curtindo o programa Veridiana Giacchini Também tá por aí Claro né Grande Nardino Então tá Nato Cefalemo Já manda um abraço Para o grupo aí né É verdade Um abraço para o grupo A galera tá curtindo o grupo Cid Versus Capelari É um grupo aí Do WhatsApp Do aplicativo WhatsApp Que eu vou te dizer Que é fantástico É um grupo muito sério É um grupo extremamente sério São 39 participantes Até o momento Embora não pareça Ativo Tem 15 A prova que é sério Que não me botaram no grupo Sim com certeza né Mas cara Esse grupo é fantástico Fantástico A galera tá curtindo né Tá curtindo a nossa transmissão Abraço e pra toda a turma Pra não esquecer de ninguém Abraço pra turma do grupo né Senão com certeza Vamos esquecer alguém Mas Adolote não será bacana né É mas se não leu aí O Nardino elogiou até o cabelo né Elogiou o cabelo Ou seja não preciso daquele corte então né Que você mencionou né Eu acho que eu me equivoquei então Mas fica tranquilo Que eu vou dar uma paradinha Pro festiva tá Nardins Fica frio então tá Cefalemo meu guri Vamos tratar um pouquinho Ainda do Pagranal Também com a presença do preto Só antes fazer um adeno cara Porque eu acabei lendo aqui Uma matéria que falava Sobre o pós-copa né O Brasileirão pós-copa cara E o Brasileirão pós-copa Tem olha Uma campanha extraordinária Do Atlético Paranaense dele Tiago Nunes né Que foi técnico do Veranópolis E do Lisca doido também Sim do Lisca doido também né Mas Só os mitos do futebol Cara o Atlético Paranaense Incrível Ele subiu 10 posições cara Saiu da 19ª da vice-lanterna Pra 9ª posição No campeonato brasileiro Eu acho que eles tem 4 vitórias seguidas agora né São 4 vitórias seguidas Badalotti A campanha pós-copa Ele seria o 5º colocado Com 18 pontos né 9 jogos 5 vitórias 4 consecutivas Como tu acabou de falar 3 empates e apenas 1 derrota Ou seja Essa equipe do Atlético Paranaense Olha o Tiago Nunes Ele tava quebrando um galho No retorno da Copa Porque o Atlético Paranaense Ele tava buscando um treinador Saiu o tic-tac né Ele acabou perdendo o jogo Ele empatou com o Cruzeiro Ou perdeu no jogo da Valtra Copa do Brasil Lá no Mineirão Eu acho que ele empatou o jogo Lá ele empatou Empatou lá Tinha perdido em casa Perdeu em casa Perdeu em casa Não conseguiu a classificação Logicamente Acabou empatando então lá E depois tinha um confronto Contra o Inter Teve um confronto contra o Inter No campeonato brasileiro Primeiro jogo pós-copa E a partir dali Ele começou a uma engranadinha O Atlético Paranaense Teve dificuldades Pra achar um novo treinador Pra garantir um novo técnico E acabou sendo mantido no cargo E dando bons resultados Cara Então olha Ele tinha sido o campeão Paranaense né Com o time Sub-23 O Sub-23 O Sub-23 É verdade É verdade Você tem muito crédito aí O técnico Tiago Nunes O pós-copa Só pra gente passar aqui O São Paulo Líder 23 pontos Nos jogos pós-copa Mas lógico Todos tem 10 jogos 23 pontos São Paulo 21 Palmeiras O Inter também 21 Grêmio 20 E aí o Atlético Paranaense 18 Fechando aí um G5 Já que o Chimento Falou do Lisca 2 Do Ceará Até seria sexto 15 pontos Mas é Não é elogiável É elogiável A vitória sobre o Flamengo No último fim de semana Eu acho que diz por si só O Atlético Paranaense Foi a equipe que mais subiu posições Em compensação O Sport foi a equipe que mais caiu posições O Sport fez uma Tá fazendo uma campanha Ridícula Pós-copa É o Atlético Paranaense Saiu o Anselmo É Saiu o Anselmo É verdade É o melhor volante do mundo Pode ser Segura aí meu caro É o Modric Ou melhor Daqui se mate Daqui se mate Pra mim Meu querido John Lois Mas fala um pouquinho mais aí Sobre o teu destaque John Por favor cara Que a gente já vai abordar aí Com o Preto também Pra aproveitar aí a presença dele Pra ele palpitar sobre a dupla Granal É gremista né Preto É isso? Colorado Gremista Tá certo Vai John A questão é a questão é a seguinte O Grêmio O Grêmio tem um jogo contra o Santos Na quinta-feira Dezenove horas né E esse jogo O Grêmio vai estar com Com muitos desfalques Imagina que um provável Um provável time do Grêmio Vejam só Marcelo Groi Leonardo Léo Moura Até ali tudo bem Jeromel Bressan Marcelo Oliveira É um perigo Valcânio não está convocado Daí né Tassiano Ou Michel Cícero Ramiro Luan Alisson E a dúvida Que pra mim não teria dúvida André Jael Dá pra ganhar O que mais me preocupa O Santos tem o pituca O que mais preocupa O que mais preocupa É Marcelo Oliveira Se ele não botar o capixaba Nem agora Tem que pegar e dar uma tunda No cara que contratou Calma Vamos em parte Só pelo seguinte O programa da manhã Projeções pro confronto De Grêmio Santos Com escalações Eu queria abordar contigo Foi interessante o que tu colocou O teu destaque Sobre o Clássio Grenal Claro que tem um jogo contra o Santos E o Flamengo A questão é a seguinte O Grêmio vencendo o Santos Não, não, reitera Reitera o que tu falou O teu destaque Eu reitero o seguinte O teu destaque foi igual O Grenal Lembro muito bem O Grenal do domingo Vai mostrar muito bem O que a dupla Grenal Vai criar no campeonato E aí chegamos aonde com isso Agora Vamos lá Porque Nós temos o jogo Grêmio Contra o Santos Amanhã Quinta-feira E o Inter com o Flamengo Amanhã Se O Inter porventura Não venceu o Flamengo Amanhã E no Grenal O Grêmio Conseguindo um bom resultado Contra o Santos Os dois Os dois Têm chance de título E os dois Não vão jogar de forma Como o Inter jogou No Beira Rio Aí é que eu digo a questão Na Arena Como foi na Arena No primeiro turno Um jogo que foi De um time só Aí volta aquela questão E de um árbitro O Grenal O Grenal No Beira Rio Vai mostrar Que O time vencedor Vai ter chances Grandes de Chegar a ser campeão Por quê? Então Resumindo Quem perder Tá fora de puto de título É isso na tua opinião Quem perder tá fora Discordo completamente Quem perder tá fora Quem ganhar ganhou Quem perder perdeu Então é isso Quem ganhar Quem ganhar Pode ficar atrás De quem perder O Clássio Grenal Aí tu vai Parafraseando Parafraseando Aquela pessoa Da Brasília Que foi lá Não não Tudo bem É uma suposição E a gente sabe O Clássio Grenal Bagunça a casa Mas tudo vai Do jogo de amanhã E quinta-feira Aí que tá Tem jogos no meio de semana Jogos importantíssimos Claro E também nós temos que ver O São Paulo O Flamengo Não pense que o Flamengo Vai vir manso Pra Porto Alegre Muito pelo contrário Perdeu em casa Pro Ceará Uma baita De uma zebra E se o Flamengo Se ele tem pretensões No campeonato Ele vai vir a Porto Alegre Pra ganhar o jogo E lembrando que o Palmeiras Recebe este atleta Do Tiago Nunes Apesar de eu ser em São Paulo Também é um confronto Complicado pro Palmeiras Ou seja Essa rodada do meio de semana Logicamente Ela vai encaminhar muita coisa Na quinta e projeções A milhão Sexta Porque o Grêmio joga a quinta Aí dá pra falar Como é a propriedade Nessa questão que tu falou Mas o Palmeiras Tá na briga já também Não, com certeza Mas o Palmeiras Ele é a única equipe Dos cinco Que tem Libertadores E Copa do Brasil Eu não sei até que ponto Até que ponto O Palmeiras Até que rodada Ele vai brigar pelo título Daqui a pouco ele Vai dar aquela poupada E perde pontos bestas Como o Flamengo perdeu em casa E por que o Flamengo perde em casa? Porque aí vem o encontro Onde eu quero chegar O Flamengo foi uma equipe Que não tava poupando ninguém Tá legal? Tava botando o que tinha de melhor E agora começou A desfalque A cansar a perninha Porque Não dá, cara Não dá Essa é a verdade Não dá Quem critica Que tem que botar os melhores Sempre não tem que poupar Não tem propriedade pra falar Tá vendo o Flamengo É muito fácil Ficar do outro lado Pô, cara Isso é comprovado A diferença do Palmeiras É que o Palmeiras Tem um baita De um elenco Não vamos Tem muito balas e reservas Sem dúvida alguma Essa é a grande diferença Essa é a grande diferença Mas não sei até que ponto Vai chegar a brigar pelo título Sinceramente E como o São Paulo Não tá destoando tanto John Lois Cara, eu não sei De repente A dupla Granal Perde seus jogos No meio de semana Que não é nenhum absurdo O Internacional Perder em casa O Flamengo E o Grêmio Perder fora pro Santos E mesmo assim Mesmo assim Quem perde também O Clássico Granal Não dá pra dizer Que está fora do título Por quê? Vai depender do São Paulo Isso é O São Paulo Na minha equipe confiante Não tem um grande elenco Não tem um grande elenco E o próprio Flamengo também E o Flamengo Tá pensando O Atlético Mineiro O Flamengo Não, o São Paulo O São Paulo O Atlético Mineiro Fora de casa O São Paulo pra mim Tem dos primeiros Tem o jogo mais complicado Na minha opinião Só que o São Paulo As últimas rodadas Essa era a questão Que vinha em seguida Essa era a questão Que vinha em seguida Mas vamos só Preto, por favor O São Paulo Tanto o São Paulo Como o Flamengo Começou a descer Entraram na realidade Aqui a pouco Ah, pra eles Dar uma mexida Se perder pro Inter Vai ter que mandar Embora o treinador Então acho que Continuar o treinador Ali é problema interno Eu acho Estão caindo em cima Estão caindo em cima Ele tem desfalques Importantes amanhã O Paquetá na seleção O Diego Que levou o terceiro O terceiro amarelo Coediar também na seleção E o Hever Que se jogaram E o Paquetá, né Paquetá e Coediar Nas seleções Diego Cartão amarelo E o Hever Que tem que pagar multa E o Grêmio Não tem desfalques Importantes também, não O Grêmio também Tem desfalques Importantes Tanto quinta-feira Quanto o Granal O Grêmio vai mais poupar Do que desfalques Na verdade Não, não, não O Grêmio vai poupar por quê? O Cortes tem o que? Levou o terceiro Terceiro amarelo Vai te informar o vagabundo É, não, não O Grêmio também tem desfalques O Grêmio tem mais desfalques Contra o Santos Do que o Flamengo Contra o Internacional Não tanto mais Porque o Flamengo Tem quatro titulares, cara Entendeu? Mas o Grêmio Quatro de nível, né O Grêmio já tem quatro Só numa leva aí Que é dois na seleção Cânimo e Everton Cortes pelo terceiro amarelo E o Michael lesionado Já são quatro também Que eu tô pegando agora Se a gente parar pra pensar De repente surge mais algum É isso aí Os desfalques aí, cara É muito subjetivo, velho Por exemplo, o Flamengo O Flamengo pega Na minha opinião, tá Olhando caso a caso agora O Flamengo, Everton Ribeiro Quando o Diego não joga Rende mais, tá O Paquetá, velho Por mais que ele tá fazendo Um baita campeonato Domingo ele saiu Extremamente vaiado No Maracanã Não sei se vocês tiram o jogo E... Não, é um pecado Vaiar o Paquetá também, né Não, na torcida do Flamengo É burra Mas não adianta Mas tipo, daqui a pouco Até pro próprio elenco do Flamengo Dar, sabe Dar esse rodízio Eu acho que vai acabar sendo bom O Réver vai jogar o Rodolffo Eu acho, né Sim Então não... Não, beleza Não perde tanta qualidade Não, não Mas Rodolffo... Não, Rodolffo e Réver Perde Porque a fase do Rodolffo Não é aquele Rodolffo do Grêmio A fase dele é bem grande O Réver é acostumado a entregar o porco aqui no sul Ele foi titular Aqui no sul, mas no Flamengo não Ele foi titular Ele vai jogar aqui no sul Ele era titular no início do ano, né Ele perdeu a posição por Eduardo Arta, né Entendeu? Que é um garoto na base Por lesão, né Lesão Ah, mas não voltou mais Porque o garoto jogou muito mais bola Não, não voltou Tá entendendo? Então, tipo assim, ó Mas... Não, não Mas eu quero dizer assim Que daqui a pouco eu não vejo o Flamengo Com tanto problema amanhã, cara Mas eu acho que... Eu vejo Por quê? Porque a diferença é muito grande Neste caso eu concordo contigo Apesar do Réver Tá muito bem no Flamengo Não à toa E o Rodolfo não tá tão bem assim Porque a gente tem lembranças dele do Grêmio E não é esse cara Mas beleza É bom jogador Ok, agora Nato, mais uma coisa O Pires é criticado lá, cara Não é sombra pro Cuejar Vai ser o substituto Volante Pires Mas ele é... Nós temos... Nós temos que... Mas o Pires não é contratação recente também, né Contratação recente, mas... Mas nem teve tempo dele Já, já Mas olha só Quando começou o Brasileiro, se você lembra? Inter e São Paulo Era dois times pra brigar pra não cair, né Hoje estão na ponta por quê? Estão mostrando que tem um elenco forte Que mesmo se tiver desfalques Eles têm reposição É que nem estou falando O Flamengo, quatro desfalques Mas não tem a reposição E um outro O Grêmio Também tem quatro desfalques Mas não tem a reposição Esse que é o maior problema hoje Pra um campeonato longo de... E mais... Mas é nesse ponto que eu queria chegar Daqui a pouco, cara Assim, tu perdeu o Diego Mas tu tem um Everton Ribeiro no meio Aí o Grêmio, o cara Perdeu o Kahneman Tu tem Bressan Perdeu o Cortes Tu tem Marcel Aí que foda Perdeu o Everton Sim, não tem plantel, né? Eu não sei Por isso que eu tô achando Que o Palmeiras Vai beliscar O Palmeiras Vai chegar fora O que é foda O que é foda É isso aí, velho Tu vai ter que jogar com o Bressan E o Marcel Oliveira Na esquerda amanhã Quinta-feira Não, por quê? Podemos botar o Juninho Capixaba Fazer a estradeira? Antes que eu falei Tu não me escutou? Não, mas então Você não jogar Não precisa lamentar tanto assim Se não jogar quinta-feira Cara, manda o Pia embora Porra, vai botar pro cara quando? Não, ok Mas olha só Tu citou a questão Éverton Ribeiro e Diego Claro, o Éverton Ribeiro Rende mais, por quê? Porque ele faz a função do Diego Quando o Diego não está Senão quando o Diego está Ele joga mais recuado Certo? Pra quem é que entra Daína do Éverton Ribeiro? Um cara que é Abaixo da dele fazendo ali Então eu vejo muita diferença Assim na equipe do Flamengo Mas vai dar Cai bastante Vai dar, mas é bem ganho Eu acho que cai bastante Eu acho que cai bastante Eu nem sei quem entra No lugar dele na verdade Jean Lucas acho que vai jogar Onde é que ele é craque? Cara É, tu vai pro estádio amanhã? Tem aquele Lincoln também? Eu queria, mas amanhã não vai sair Agora, e mais um detalhe Que tem o jogo do Inter Tanto amanhã Quanto o Granal Final de semana Vai ser novamente Uma chance Que o Inter tente vencer Um clube Um time que está Entre os seis melhores Do campeonato O Guerreiro vai jogar Pra que time amanhã de noite? Olha só Badalotti Não precisa responder Badalotti Fica frio Olha só que interessante Essa questão da numeração Olha só que interessante O São Paulo Tá bom? O São Paulo tem Ah não, o São Paulo tem nada Jogos em casa Neste momento Depois eu passo A porcentagem Em comparação com o São Paulo Aproveitamento dele É a dupla Granal Só a nível pra Tem que ter uma comparação Do quanto a dupla Granal Tem que fazer de pontuação Pra quem sabe ser campeão Pra superar o São Paulo Pelas projeções atuais Mas o São Paulo Joga como mandante Contra Palmeiras Grêmio e Flamengo Tá legal? E só joga fora Diante do Internacional O líder da competição Recebe três Dos cinco Vamos fazer esse rascal dos cinco Pega três em casa E só o Inter fora O Grêmio Joga com todo mundo fora Não vai jogar com ninguém em casa O Grêmio tem o pior A pior tabela Entre os cinco Na teoria O Flamengo Joga em casa com o Grêmio e Palmeiras E fora contra o Inter e São Paulo Já amanhã já tem um parâmetro Então já pega o Inter aqui Não tem aqui o Palmeiras, né? Não tem o Inter também? O Internacional Jogará em casa com o Flamengo O Grêmio e São Paulo E já pegou o Palmeiras fora Não, isto Jogou fora o primeiro turno Perdeu e já jogou em casa Agora empatou Então pega os outros em casa O Grêmio não muda O estilo de jogar Se é dentro ou fora de casa Isso é bom Diferentemente do Internacional É verdade Eu acho pior pro Internacional No momento atual Pegar todas essas equipes em casa Praticamente a equipe reserva Porque tem mais reserva Do que titular Se jogaram contra o Inter Naquele confronto Essa equipe aí Quase reserva do Palmeiras Complicou em muito A situação do Inter Por quê? Eu tava conversando hoje Com um amigo meu Colorado na empresa No moço Trocando uma ideia Eu falei pra ele, cara Que, por exemplo, assim O Inter, por exemplo Pega o Flamengo fora Hoje o Inter fechadinho Tá encaixado, cara Tem mais chance de ganhar Porque o Flamengo Vai se propor pro jogo E o Inter contra-ataque deles Como ele está bem defensivamente Tem mais chance de matar o jogo Só que amanhã, cara Mesmo o Flamengo com desfalques Eu acho que o Inter Vai ter mais dificuldades Até contra o Palmeiras Porque, cara O empate pra amanhã Ou ir amanhã pro Inter É horrível, na minha opinião E pro Flamengo é bom Pela circunstância Mas, enfim Isso aí Então, cara O Inter vai ter que sair pro jogo Não tô dizendo que vai perder Ou vai ganhar Não sei, né O que vai acontecer Só que é aí Que ele tá se gerando dificuldades Não sei se tu é Colorado Não, não, é verdade Não, eu concordo Até que quando o pessoal Falava até na imprensa São Paulo, Rio e tal Falava Que da teoria Seria vantagem Jogar em casa Mas o Inter Mas daqui a pouco Tu ia perceber Essa teoria mesmo Se eu fosse um mata-mata Não um torneio de ponto corrido Não, exatamente Não é garantia Que tu vai fazer os pontos Às vezes Da maneira que a equipe do Inter Joga Era mesmo mais fácil Entre aspas Jogar Enfrentar essas equipes Fora de casa São Paulo e Inter Aparecem como os melhores Mandantes E como as únicas equipes Que ainda não perderam em casa E também são os melhores visitantes São Paulo com uma porcentagem Uma leve porcentagem Tanto como mandante Como visitante Um pouquinho superior Do Internacional Tá legal? Olha só agora O que eu ia passar Nível de aproveitamento Atualmente Segundo o Infobola E logicamente Que a partir de amanhã Já muda tudo Mas Mantendo o aproveitamento Atual 69 Quase 70% São Paulo Ele vai terminar O campeonato brasileiro Com 79 pontos Tá legal? Pra chegar ao 79 O Inter Ele precisa fazer 36 dos 48 pontos Ou seja Aproveitamento De 75% Hoje Aproveitamento Do Internacional Meu caro Badalotti Ele é de 65 Vai ter que fazer 10% a mais Do que já está fazendo E o Grêmio Tem que fazer 39 pontos Desses 48 Ou seja 81 E o aproveitamento Do Grêmio Hoje Ele é de 60 Tem que fazer 20% A mais Tá legal? Tem que fazer Então O dobro do Internacional Por exemplo Mas esses estudos Só te interrompendo Nato Isso aí eu acho Que não interfere Muito Não, não Com certeza Quem lembra A virada de turno Em 2007 Que São Paulo Foi campeão O Grêmio Que 11 pontos Esse foi o problema 2008 A mesma A mesma reportagem Que traz Essa numeração Ela encerra Com a seguinte frase Dificilmente São Paulo Vai manter Tais números Porque isso Vem um encontro Que tu acabou de falar A tendência É o campeão Não chega aos 79 pontos Ou seja Não vai prezar O Inter Subir o aproveitamento Dele desta forma Como eu coloquei antes E muito menos o Grêmio Entendeu? Não vai prezar Chegar a isso A tendência É o campeão Faça menos De 79 pontos Até porque Quem está liderando Hoje é o São Paulo E as contas É baseada em cima Do líder Ou seja Acho que a unanimidade Praticamente É da imprensa Paulista De que o São Paulo Não vai manter Esse aproveitamento Não vai manter Eu acho que não vai Mas até acho que eu vi Esses tempos aí Dos últimos 10, 11 Ou até 12 Sei lá Nos campeonatos Aí sempre o time Que foi campeão Perdeu o aproveitamento Cai do retorno Cai do aproveitamento No retorno O que o João falou No início aí Da abertura Falando da dupla Grenal E do campeonato brasileiro Isso não vai resultar nada Porque Ou na minha forma Na minha visão Porque aí tu chega O Flamengo Vai jogar com o Com o Ceará Final de semana Perde É muito desequilíbrio Sabe De quem tá lá em cima E quem tá lá embaixo Se fosse um campeonato Equilibrado Desequilibrado Digo Quem tá na frente Teoricamente Quem tá na zona De rebaixamento Vai vencer todos E daqui a pouco Isso aí do Ceará É o próprio problema Mais pro Inter amanhã Porque querendo ou não Que nem o João falou Amanhã eles tem que Buscar ponto né cara Entendeu? Daqui a pouco Se eles tivessem ganhado O Ceará Com a derrapada Do Inter Com o Cruzeiro Eles teriam passado Então era diferente A visão deles Do jogo amanhã Entendeu? Amanhã É um fator agravante Muito bem galera Mandar um abraço E pro Di Leone Ele tá dizendo Tá mandando aí Sobre o Inter Mais um fiasco Ele pergunta a Badalotti Ele fala sobre O desafio do mês de setembro Na corte arbitral do esporte Mas fica tranquilo A audiência está marcada No caso dia 20 de setembro Então nós temos tempo Relaxa Nós estamos no final do programa E só tem que abordar Mais uma Mais uma situação Parece que ele tá preocupado Não é porque Você é o colorado Do programa hoje Por isso que eu decidi Aí que tá Eu também tô Fica tranquilo Badalotti Fica tranquilo Deixa eu te mandar um abraço E pra Lourdes do Meneghini Que era dia De Chapecó Um grande abraço Tá curtindo a gente Na nossa transmissão E ela tá dizendo Na sofrência Com a má campanha da Chape Vamos sair dessa Ela tá dizendo É verdade né Décimo oitavo A Chapecoense Esse ano tá perigoso Esse ano Cara tá perigoso demais A Chape cair Olha Sinceramente Esse ano tá extremamente Preocupante Eu não gostaria Também não gostaria Acho que Praticamente ninguém É mas tá perigoso Abraço aí pro nosso parceirão Fabrício Lazzarotto Gal Grande Gal Abração Meu guri Também tem o Maicon Tessari Curtindo aí o programa Valeu pra galera que tá Mandando um alô Na nossa transmissão No Facebook E também tv.estudio.fm.br Outro canal aí também Onde a gente vai estar passando A partida da próxima Sexta-feira Do Botafogo E também estamos Com o nosso programa ao vivo Todos os programas Ao vivos A gente também Passa lá em tv.estudio.fm.br Tá certo Pra gente fechar o programa O Chimento já respondeu Mas será quem Quem tem o confronto Mais difícil Nesta rodada Pra vocês Os cinco postulantes Ao título Que hoje Segundo os especialistas Estão disputando a taça São Paulo Inter Flamengo Grêmio Palmeiras São Paulo Enfrenta o Galo Lá no Independência O Internacional Recebe o Flamengo O Flamengo Desfalcado Enfrenta o Inter No Berardinho O Grêmio Enfrenta o Santos No Pacaembu Desfalcado E no Pacaembu Eu tenho nojo Quando o Grêmio Joga lá Já antecipando Mas é melhor do que jogar na Vila Eu tenho minhas dúvidas Sinceramente Sério mesmo E o Palmeiras Ele recebe O Atlético Paranense Em ascensão Mesmo Sendo Uma equipe em ascensão E tem o contraponto De que é na Arena Palmeiras O Palmeiras É muito forte Enfim Quem tem o confronto Mais difícil Pra vocês Bada a loja Ou melhor Ximento Falou quem antes Eu acho que o confronto Mais difícil é o São Paulo Até porque tem a ausência Do Diego Souza Eles também tem alguns desfalques Que o Aguirre Revi teve que puxar Tamagulizada a base Pra compor o elenco E segundo Eu acho que o do Grêmio É mais complicado Depois do São Paulo Você tá desmerecendo Internacional hein Ximento Tá desmerecendo Colorado né Tá desmerecendo Colorado Faltou local Vai descer pela escada Faltou local E o mais fácil Pra mim é do Palmeiras Vai pela escada E em segundo o Flamengo Faltou local Mas então Tu tá desmerecendo o Inter né Porque tu sequer citou Que o Flamengo Vai ter dificuldade Em enfrentar o Inter O Belo Rio Também com desfalques Importantíssimo Tu coloca como terceiro Da Rio O mais difícil O São Paulo O segundo mais difícil O Grêmio Primeiro mais fácil O Palmeiras Primeiro mais fácil Primeiro mais fácil O Palmeiras Segundo mais fácil O Flamengo Badalote Vamos já pro contraponto Então vai Pra ti Qual é o conforto mais difícil Posso falar? Não Com certeza Cara Com certeza Eu sou o âncora Eu tenho que mediar Não é meu Isso não adianta Cara Eu como o único Cara sério Dessa bancada Desmereceu O tal preto Não não Pera A bancada fixa Tá bom Tá Beleza É que tá Apontando pro lado Pensei que era pra ele Também Nem devia estar aqui Agora Nem eu Vai Vai Badalote Que é 8 e 10 Badalote É verdade isso aí Não Eu acho Imagina o que vai acontecer Na partida Mas na teoria Por que? Cala a boca Na teoria Jogar em Minas Lá no No Orto Eu achei muito fácil O Inter acabou ganhando lá É que choveu pedra Aí que tá Se choveu pedra Amanhã talvez o São Paulo ganhe Senão Ah tu acha que o São Paulo Concordo com o Chimeno No fim das cordas Ficou bravo com ele Mas tu concorda com ele É que ele é tonto Mais do que o Tonto é o Vini E o Vini Junto Mas Puta que pariu Vai se fuder Tá certo Tá certo Beleza Ô John Lois Pra ti o confronto mais difícil Ou mais difícil O Atlético Mineiro e São Paulo Também O mais fácil pra mim é o Grêmio Porque o Santos tá mal Que tá E caiu fora tudo E o mais fácil É o jogo do Inter Mais fácil O mais fácil jogo pro Inter Flamengo começou a derrocada E o Flamengo tá fora do campeonato E Vou te ligar amanhã meia-noite Tu tá errado Eu torço muito O Chimeno Porque tu esteja Eu vou buzinar a tua casa Cara Eu acho que o confronto Mais complicado do Flamengo Por vários motivos O Internacional tá em ascensão Perdeu um jogo Perdeu pro América só No retorno Os últimos 19 19 Não, 21 Não, 21 pontos Fez 17 No último 19 jogos Perdeu só um Não toma gol As sete partidas Tem a sua equipe completa Tá pegando o Flamengo em crise Perdeu pro Ceará agora Por que tu tá dizendo O mais fácil é do Inter? Não, mas eu tô falando O confronto mais difícil O confronto mais difícil Pra mim é do Flamengo Eu discordo que é do São Paulo Enfrentando o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro tá em decadência O Atlético Mineiro Não é à toa que ele é sexto Colocar um 35 Ele não briga mais pela taça Mas é chato jogar lá É chato jogar no Orto Mas assim ó O São Paulo também tá com moralzinha Entendeu? Não ganhando o Fluminense Com jogador a menos agora No domingo Por detalhe Por muito detalhe O São Paulo tem Por mais que tenha Desfalques também Importante Mas é uma equipe Que tá com extrema confiança E o Inter tá completinho Pra jogar com o Flamengo em casa Vai tá com 40 45 mil torcedores Quem sabe amanhã Ou seja A dificuldade do Flamengo Entre todos é muito grande Por que eu não coloco o Grêmio Mais difícil? Porque o Grêmio Tem algumas reposições Que recentemente Se mostraram interessantes Entendeu? E O Santos Apesar da crescente Sinceramente O Grêmio tem condição De no mínimo Arrancar um pontinho O Grêmio tem mais condição De arrancar um empate No Pacaembuco Santos Do que o Flamengo No Beira-Rio Conta o Inter É onde eu quero chegar Mas é dois jogos bem difíceis Vai ter muita dificuldade Pelos desfalques Mas o Flamengo Tem uma dificuldade maior E é tudo jogo grande É tudo clássico Nacional Então a gente sabe Eu tô curioso pra ver o Palmeiras Tô curioso pra ver Como é que o Palmeiras Vai enfrentar essa trecha-parnense Em casa Porque a fase da trecha-parnense É extremamente boa E a do Palmeiras também Pelo que eu vi Pelo que eu vi Quem vai jogar contra Sempre quer tirar uma lasquinha E já que o Inter E o Flamengo É confronto direto Eu acho que É o equilíbrio Se é fácil pra eu É difícil pra outro Mas a tendência É o Inter Tendência não Mas o Internacional Ele tá completo E o Flamengo Tem desfalques grandes Eu me baseio pensando Porque as vezes O cara não olha Não olha muito O rival Ou meio que Que desdenha Se tu Se fosse o confronto Grêmio contra Flamengo Aí o gremista Vai olhar Pra o Flamengo Sem Diego E Aí se olhar Os confrontos Daí vai ser difícil Pro Flamengo E fácil pro Inter Mas é que Inter e Flamengo É um confronto Até que eu concordo De equilíbrio Porque Ambos hoje Disputam a taça Mas o Flamengo Ele tá numa crise Cara Muito grande A crise do Flamengo Chega a perder o jogo Acho que tu comentou No início Tem chance do Barbeiro Se mandar embora Entendeu É complicado Mas vai ser mandado É complicado Só um detalhe Falando do jogo Palmeiras E Atlético Paranaense Os últimos 5 jogos Dessas duas equipes Cada equipe Tem 4 vitórias E um empate Então vou te dar Outro dado estatístico Palmeiras Atlético Paranaense Tem tudo pra ser um baita Desde 2011 Internacional E Flamengo Não termina empatado Sempre há um vencedor Então é amanhã É amanhã É amanhã Então Flamengo É amanhã É pitãozinho Pitãozinho Muito bem galera Acho que é isso Se alguém de vocês Quer dar mais algum rescaldo Falar mais alguma coisa Fiquem à vontade Porque o programa Ainda está no ar Mas já está saindo do ar Inclusive mandar um abraço Pra galera O Preto levou muita audiência Na nossa transmissão O pessoal de Fagundes Manda um abraço Pra galera Com certeza Esperamos a transmissão O Preto vai virar Integrante fixo Aqui na bancada Isso mesmo Convidamos Inclusive sexta-feira Não tenho dúvida De que Fagundes Estará em peso Curtindo a nossa transmissão Facebook da Estúdio TV.estudio.fm.br Quem sabe por uma Qualidadezinha um pouquinho melhor A gente com certeza Vai estar divulgando amanhã Aí já temos A arte pronta Viu Preto Fica tranquilo A primeira vez Primeira vez que Botafogo Vai ser transmitido Via Facebook Vai aparecer televisão Vai YouTube Vai estar na mídia Que bacana Que bacana A Estúdio fez a primeira transmissão Fora do Veranópolis Via Face Via tv.estudio.fm.br E Vila Flores Final do campeonato Municipal do Futsal No último sábado à noite Seria no sábado pela manhã Garibaldi e Botafogo Acabou sendo cancelado A noite fizemos o título Do Vila Nova Sobre o Faixa Azul Em Vila Flores Mas Por lado de lá da ponte Agora será com o Botafogo Por lado de lá De lá Meu caro Badalote Será Será sábado Sexta-feira Garibaldi é logo aí Mas é mais longe Do que Vila Flores É Garibaldi é logo ali Badalote Sexta-feira Quatro e meia da tarde Com certeza abrimos A transmissão antes E contaremos aí Todas as emoções De PRS E Botafogo É o estadual juvenil B Sub-17 A galera do Sub-17 Tu citou um atleta De 15 anos Que é titular da tua equipe Os demais Os demais Tem 17 Tem 17 A maioria é 16 A maioria é 16 Seria mais um ano ainda Cara Se fosse Tu perderia quantos atletas Agora Esse ano De titulares tem Não, não Pro ano que vem Se acaso tu fosse jogar Essa mesma equipe Pro ano que vem Já que tu tem um de 15 E vários de 16 Tu perderia quantos Pro ano que vem Faria 18 Daí Que não poderiam mais jogar Agora no Sub-17 De 24 25 A gente tá trabalhando Com os guris Uns 5 ou 6 Nossa Tem bastante Por isso que a experiência Conta muito Esse que eu falei De 15 anos Que é de Fagundes Varela Matheus Guzuberto Posso até citar o nome Certo Eu não vou citar o restante Porque eu tô monitorando ele Porque é o guri Que mais tá se destacando O ano passado Entrava de vez em quando Nos jogos Esse ano é titular Titular do time De 15 anos De Fagundes Varela Isso demonstra Que todos Têm condições Mesmo sendo Município pequeno Todo mundo pode Aparecer pra um futebol A gente não quer dizer Que é o cara De uma cidade grande Que tem que ser jogador Com o trabalho bem feito Tem como revelar É isso mesmo Todos têm condições Até o Inter Foi campeão da América Vai fazer o Badalot Voltar ali agora E tal Porque é 8h17 Deixa quieto Deixa eu mandar um abraço Não deixa eu falar Ana Rec também é logo aí Vamos Olha só Rudy Vandilar Grande Preto Márcio Terapeuta Também tem a Polibra Belenziere Transportes Vereadora Marilene Rui Cortellini E também o vereador Wilson De Almeida Couto São aí alguns apoiadores Do Botafogo Que vão estar junto conosco Com a Estúdio Com o Botafogo Nesta sexta-feira E logicamente Abrindo o espaço O convite E também chamando Demais Empresas Enfim Que estão afim De dar uma força Para a Estúdio Para o Botafogo Por favor A garotada está fazendo bonito Está na fase classificatória Na segunda fase Com grandes chances E deve com certeza Entrar nas quartas de final No mata-mata E por que não Sonhar com voos mais altos Caso conquiste o título Ou os vice-campeões Eles tem vaga garantida No juvenil Tem duas vagas Duas vagas Sobe né E juvenil No juvenil A cai também dois Ou daí não 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 né Aí não Não cai Na verdade Juventude indicou a gente Para a jogada de disputa A série A Certo Mas não fomos aceitos Porque a gente não disputa Com nenhuma divisão do estadual Mas juventude né E isso quer dizer que A gente está com moral Até com juventude né Tá certo Preto obrigado cara Mais uma vez pela tua presença Volte sempre aqui conosco Para ter aquela audiência De Fagundes E logicamente para ti participar Tu vai voltar mais vezes tá Já fica o convite aí Preto Com certeza Um abraço para ti Para toda a bancada Aqui Todos os ouvintes de Fagundes E de toda a região Porque não é só Fagundes Varela Que acompanha o Botafogo né Inclusive todos os pais dos guris Que sempre acompanham Levam para treinamento Às vezes é complicado Mas a gente sabe o esforço De cada um E muito obrigado E esperamos que sexta-feira Vai ter uma grande audiência Também no jogo né Isso não tenho dúvida E cabe ressaltar né Que o Contra Ele fez o curso De treinador Futebol profissional né É verdade É verdade né Tem que ressaltar Isso também né Federação né Me formei treinador profissional Foi em fevereiro Março se não me engano Federação Gaúcha Juro com o Lelo Que é aqui da cidade também Certo Quem mais esteve Nesse curso aí Tu pode citar cara De repente Cara assim de nome O Adriano Chuva Hoje tá jogando pelo O time de Tramandaí Agora me escapou o nome Adriano Chuva Ele É tá disputando Ele jogou contra a Nova Prata Ele fez o gol Inclusive contra a Nova Prata Adriano Chuva Ex-Grêmio Jogou no Japão No Palmeiras Centroavante Adriano Chuva Pô bacana cara Bacana o curso Eu aprendi um monte E tô aprendendo um monte Mesmo sendo profissional Aprende a cada dia A experiência conta muito Fantástico Sucesso aí pra ti Carnaça empreitada E parabéns aí Pelo Botafogo Pra ti Pra toda a galera que comanda Que a gente logicamente sabe Tem todo um suporte por trás Sem nessa turma aí Que daqui a pouco não aparece Tanto aí Não teria Todo esse sucesso aí de vocês O Dilione Pra não perder o trocadilho dele Pra encerrar o programa Segundo ele O Preto Deu uma cor no programa É o Dilione Tá louco né cara Figuraça Abraço Abraço Só antes de encerrar Eu queria Reforçar um convite Da gurizada Os borrachos Do Nardino Do Rafa Sábado eles vão fazer Uma costela No Bar do Dimas Que fica Na frente da cancha de areia Ali da Da Simundinha E Pede pra todo mundo Quem quiser Liga aqui Na rádio Eu Apesar da pasta Do Sexto Tu quer que eu passe O contado do Nardino Fica a vontade Fica a vontade Deixa eu pegar aqui É o Costelão Pra Grenal Sexta-feira Feriadinho É na verdade Na verdade não é o Costelão Pra Sexta ou sábado Pois é Sexta ou sábado Sexta Feira 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 Meio dia Então o contado O contado do Nardino É 99600 5693 Me chama aí Que eu passo os nomes Pra ele também Acho que vai ser bem bacana A Gurizada se reúne Fazer um barulho Lá tomar um trago E vai ter a bebida No local mesmo Lá no Bar do Dimas Ele vai fazer um preço Camarada Pra Gurizada Então quem puder Acho que o tempo Vai ajudar Também vai ser bem bacana Mas se possível Não convide o Nato Que ele tem que ir Pra Garibaldi O Nato Ele tem compromisso No Garibaldi Na verdade O Badalotti Tem o medo de ti Onde é que vai No meio dia Da sexta-feira Feriadinho Aí que tá Na quinta-feira Será que vai dar PT? Não sei Porque o partido político Não pode dar Vocês entenderam O que eu quis dizer Tá bom Valeu Valeu Preto Aquele abraço Badalotti Falamos Cefalema Então Chimento E John Lois Era isso Minicraque do Ramiro Ricardo Andrade Não mandou nada Hoje Valeu galera Valeu galera Um bom final de terça-feira E amanhã a gente volta Quarta-feira tem Tiaguinho Moraes O Perninho Aqui na bancada Comandando o programa Falando muito aí Das projeções Pra Inter e Flamengo E também pra Santos e Grêmio Até mais Falemos Badalotti Vamos onde? Vamos onde Badalotti? Vamos E amanhã a gente volta